Mais um episódio pra você aqui da temporada Mulheres Interessantes. É uma mini temporada, mas não deixa de ter o seu valor, né? Hoje é um assunto muito, muito provocativo, reflexivo. Hoje a gente vai entrevistar, vai conhecer a história bonita da Érica Bisalho. Ela tem 53 anos, mora em Piquete e ela é psicoterapeuta tântrica. Ela é da palestras no ramo de empreendedorismo, professora universitária. E ela vem contar uma história muito interessante, que é fui mãe adotiva aos 40 anos. Só dois desafios. E pela mini história que ela já contou pra mim antes dessa gravação, é uma história pra lá de interessante, incentivadora, provocativa, reflexiva. Vale a pena conhecer. Então, vamos lá. Você decidiu que ia adotar aos 40? Como tudo começou? Ai, antes de mais nada, obrigada pelo convite, tá, Tati? É um prazer estar aqui nesse lugar lindo com você. Então, como é que começou? Eu me casei super jovem, casei aos 20 anos e nunca pensei em ser mãe. Na realidade, eu casei antes de terminar a faculdade, terminei a faculdade, comecei a viajar, fui guia de turismo e tal. Daí meu marido recebeu uma proposta, nós fomos pra São Paulo e a vida vai te levando pra diversos caminhos. E, de repente, aos 38 anos, o meu pai ficou doente e teve um câncer de intestino, de colo. E eu falei assim, de repente, eu falei assim, gente, até agora eu só fui uma marqueteira, uma pessoa que viajou muito. Então, eu tinha os meus filhos, que eram os produtos que eu lancei no mercado, mas a vida passou a ficar sem sentido. De repente, eu falei assim, o que eu vou deixar pra humanidade? E daí, o meu pai, o sonho dele era ter um neto e tal. E teve uma noite que eu cheguei aqui em Taubatéia, no hospital regional, e o doutor Calumni falou assim, teu pai não passa dessa noite. Eu falei, ah é? Ele falou assim, é. Eu falei, tá bom. Daí eu entrei, meu pai tava em coma, fiquei na beirada da cama dele e falei assim, pois é, né, papai, né, seu Gugu, que ele tinha o apelido de Gugu. Agora que eu estou grávida, você vai embora? E, ok, fui pra casa, peguei o carro, peguei a doutra, fui pro piquete e dormi. Liguei pro meu marido, que tava vindo de São Paulo, falei assim, Luiz, vai dormir com o papai, ajuda na passagem dele, que ele vá com os espíritos de luz. Eu, naquele dia, pedi pro plano espiritual que fizesse o que fosse melhor pro meu pai. E, na sábado, eu voltei pra visitar, nada aconteceu. Luiz falou assim, teu pai dormiu quietinho. Daí eu entrei, papai abriu o olho e falou assim, minha filha, muito obrigada, eu vou ser avô, como eu estou feliz, filho do Koba, ninguém entendia como. E, ok, daí ele voltou pra piquete e ele foi, né, vivendo. E a gente foi passando os meses e eu não estava grávida, gente, não estava, era uma mentira. E até que, com três meses, a barriga tinha que começar a aparecer, não aparecia. Eu estava terminando o MBA em São Paulo, eu fui pra São Paulo e fingi o aborto. Liguei pra ele, falei assim, pá, infelizmente não deu. É lógico que nesses três meses a gente tentou engravidar, coisa que eu nunca tentei. Então, assim, tomei injeção, fui pra Angra dos Reis, falaram, e, então, transa, coloca a perna pra cima, faz isso, tudo que falaram que engravidava é um filho. É, é muita coisa assim. E daí o meu filho ia nascer prematuro, porque eu estava mentindo. Mas não deu. Ok, papai faleceu, e daí essa vontade começou a crescer dentro de mim e dentro do meu marido. Ele faz, depois de quanto tempo ele faleceu? Depois da mentirinha branca? Depois da mentirinha branca, eu levei aí uns três anos pra realmente decidir adotar. Mas ele faleceu depois de quanto tempo? O papai faleceu, olha, o papai faleceu dia 1º de maio. E daí, depois, três anos depois, eu resolvi adotar. E nós verificamos como é que era o processo e tal, demos a entrada no fórum em São Paulo. E, ok, demos a entrada no fórum em São Paulo e foi muito rápido. Mas pera, antes acontece, deixa eu só entender. Você sonhou, você falou pra ele, essa mentirinha branca, ele viveu por mais quanto tempo? Ele viveu por um tempo certinho de ter um filho. Então, ele viveu uma gestação de nove meses. Caramba, depois vai entender a coincidência e depois ela vai contar. Ok, então, mentirinha que deu certo, né? Que fez ele viver mais um tempo. Caramba! Olha como houve, né? A pessoa de coma lá, a pessoa preste, desenganada dos médicos. Que interessante. E ele conta, que ele, por exemplo, assim, que ele teve aquela experiência de ver luzes. Ele contava, eu ouvia, que todo mundo tava falando. Então, assim, a gente pensa que a pessoa em coma não sente. É, não ouve, não registra nada. Registra. O papai registrou tanta coisa e contou depois. Bom, aí tá, aí você foi adotar por quê? Porque você queria ou porque você não podia? Eu fui adotar porque, de repente, quando eu tava lá, né? Com 39, quase 40 anos, eu falava assim, eu preciso deixar alguma coisa pra... Um legado, né? Um legado, eu preciso, né? Olha o que eu ia construir, o que eu vou fazer com tudo isso que eu construí? E daí, Luiz e eu, a gente resolveu adotar. Então, dia 2 de janeiro, agora eu não vou lembrar o ano, porque eu sou péssima de matemática, de 2005. Tá. Não. Não. 2008. 2 de janeiro de 2008, a gente deu a entrada no fórum em São Paulo, no fórum central. E o processo rolou muito rápido. É, né? É, dizem que demora, né? É, não. O meu, eu dei entrada no dia 2, dia 25 de junho, que era meu aniversário. O fórum me ligou. Depois de todo o processo, das entrevistas, tal, eu falava assim, a gente cruzou, né, a lista de crianças disponíveis com o perfil que você quer e a gente tem uma criança pra te apresentar. E eu falei assim, que legal, que presente de aniversário. Meu Deus, são 6 meses. Daí eu falei assim, ela falou, você pode vir hoje? Eu falei, claro. E nisso, a minha irmã tava chegando também, que ela mora nos Estados Unidos, tava vindo pro meu aniversário. Então, fomos Luiz, minha irmã e eu visitar essa criança que o fórum apresentou. Aí você vai no fórum, o fórum fala assim, olha, essa é a criança, te mostra, mostra o relatório da criança. E daí a gente foi para o abrigo conhecer essa criança. Ah, sim, no mesmo dia. Já marcamos, já visitamos a criança. E por essas coincidências do destino, a criança não sabia que éramos nós. Nós chegamos a 3 horas da tarde, então aquela mesa de criança lançando. Eu falei assim, ai, quem vai me dar um suco? A criança, uma criança levantou e falou assim, toma, tia, pra você. E me deu um abraço. Depois que a gente foi para a sala, que a assistente social do abrigo falou assim, aquela criança que levantou é o Pablo, que te deu. Eu falei assim, ah, que lindo. Então, ali a gente já tava. E ok. Daí nós começamos a aproximação que iria levar 3 meses, 4 meses, que tem todo um processo. E quando ela foi mostrando a ficha do Pablo, caiu a ficha para mim e para o Luiz. Pablo nasceu no dia 9 de maio. Quer dizer, 8 dias depois do falecimento do meu pai. Por isso que ela falou que deu um período de majestação. Majestação. Porque na realidade... Porque o seu pai ficou vivo para esperar o seu filho crescer, nascer. Nascer. Gente, que louco isso. Então, quando eu falei para o meu pai, a minha mentirinha branca, na realidade tinha um filho sendo gerado por uma outra mulher e que eu fui ter o encontro dessa criança... 3 anos depois. 3 anos e meio depois. Olha só. Então, assim, a vida, ela é misteriosa, né? Porque eu nunca imaginei. E daí nós começamos a aproximação. E foi incrível. Porque veio uma conexão muito forte, muito gostosa. Mas, peraí um pouquinho. Fá indo dali. Você conheceu o menino e tal, é esse, é esse. E dali? Aí? Dali o que acontece? Você começa a aproximação. Como era meu aniversário, no sábado eu ia fazer uma festa. A mamãe tinha Alzheimer e a gente estava morando num abrigo e tal. E eu ia fazer, comemorar a minha festa com os velhinhos do abrigo. Daí eu pedi autorização para o fórum para levar o Pablo. E nesse momento o Pablo já começou a fazer parte da nossa história. Porque estávamos nossos amigos, parentes. Então, o Pablo... Só que, gente, é assim, quando você é uma executiva e você não tem muito relacionamento com criança, o Pablo era da pavirada. Sabe aquela criança cheia de energia e eu até coloquei o apelido nele que era o Demônio da Tasmânia. Porque ele não parava. Ele vai, né? Vum, 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 vum. Gente, eu dei esse nome, esse apito para o meu filho, para o Davi de Thais. Porque eu desenhei do Demônio da Tasmânia, né? É o Thais. Você é um Thais. Eu comprei até uma mochila e uma mochila, uma lancheira para o meu filho com o Thais. Porque ele era igualzinho, não parava. Não parava, não parava. E daí, as minhas amigas ajudando e falavam assim, meu Deus, que energia que tem esse moleque. E ele veio, né? Para casa. Então, assim, tem todo o processo de você ser avaliado por psicólogo, por assistente social, você faz. E daí, depois, eles vão te acompanhando. Só que a gente pensou que a gente fosse ter uma aproximação normal, que é de três meses e tal. Infelizmente, o Pablo sofreu uma agressão. Conforme você vai dando os passos nessa aproximação, tem um momento que a psicóloga do fórum fala assim, agora você tem que perguntar para a criança se a criança quer ser teu filho. que você vai saindo todos os dias, quase, pega duas horas, devolve. Depois passa quatro horas no final de semana, pega de manhã, devolve à tarde. E, nossa, a gente teve aquela ânsia de ser pai e mãe, a gente queria. E daí a gente perguntou, Pablo, você quer ser nosso filho? Ele falou assim, quero. Daí já começou a chamar papai, já começou a chamar de mamãe e voltou para o abrigo. Quando ele chegou no abrigo, os maiores bateram nele de abrir a cabeça e dar dez pontos. Por ciúmes. Por ciúmes. Por quê? A grande quantidade de crianças para adoção que existe no Brasil são crianças acima de oito anos, são adolescentes. Então, você tem um número de, acho que deve estar em torno de uns dez mil crianças disponíveis para adoção, mas a grande maioria quer criança até sete anos, branquinha, de olho claro, e isso dificulta. E nós, quando nós fomos fazer a nossa ficha para dizer que tipo de criança que nós gostaríamos, a gente estava muito aberto para ser pai e mãe. Então, a gente colocou até quatro anos, qualquer sexo, eu só não queria que viesse uma criança com doença, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu coloquei lá, eu não quero com HIV positivado, nem com doença mental. Ok, então foi muito rápido por isso, né? Que estava muito aberto e disponível. Então, assim, o Pablo é negro, então foi uma adoção interracial. Luiz e eu, nós somos branquelos e o Pablo é, Pablo agora está maior que eu, né? Dezesseis anos, ele é uma criança negra. Então, foi muito rápido. E daí, o que aconteceu? Segura! Opa! Vamos contar daqui a pouco. Peraí, que a gente está com o tempo estourado, a gente volta. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? We must hit the books. Não se game Na Influx você aprende a pensar em inglês E domina o idioma em menos tempo Domínio do inglês mais rápido A Influx garante Pensou em inglês? Pensou Bom, tá Aí você falou que o Foro te ligou Falou assim Érica, aconteceu um imprevisto E o juiz Disse que a gente precisa desabrigar o Pablo Você levaria o Pablo Para a tua casa hoje? Tátia, não tinha nada Em casa, imagina assim Todo mundo tem nove meses para se preparar Para ser pai e mãe Eu tinha conhecido essa criança No dia 25 de junho Era, acho que dia 10 de julho Aconteceu isso Eu falava assim, não, peraí Eu levo, mas não dá para ser hoje Eu preciso de uns dias Porque eu preciso preparar O apartamento E daí foi aquela correria Nossa De todos os amigos Tem que comprar cama Tem que comprar roupa Tem que comprar Não tinha nada em casa Para receber uma criança E como ele era o demônio da Tasmânia Eu falava assim Nossa, tem que colocar Eu morava no sexto andar Colocar tela de proteção Colocar tela de proteção Colocar tudo E aí no dia 19 de julho Foi quando o Pablo Veio para a nossa casa Daí agora sim Daí você tem É assim a criança Você busca a criança Pelo menos foi assim Que aconteceu comigo No abrigo Daí eu pedi para que ele pudesse levar Alguma coisa Que contasse a história dele Porque ele realmente Não tinha uma história A história do Pablo Começava ali Ele já se chamava Pablo Henrique Só que com outro sobrenome Então Levei a roupa Uma roupinha para ele sair E daí ele veio Com uma bola de futebol Do abrigo E nós fomos para o fórum Daí você chega no fórum O juiz Faz toda a documentação E fala Parabéns Agora você é papai Você é mamãe E a gente trouxe Essa criança para dentro de casa Mas ele estava todo machucado Ele estava com ponto na cabeça Ah tá Mas nada grave É Então Mas daí é que embora Quando você pensa em adoção A gente só pensa na coisa bonita da adoção E essa criança chegou em casa Chegou em casa E virou Assim Ela não te olhava mais nos olhos E ela pegava Essa árvore aqui Olhava para a minha cara E fazia assim Puff Derrubava Ela pegava Qualquer coisa que estivesse na sala E jogava E ela começou Além de correr Ela começou a escalar os móveis E ela virou um bichinho do mato Daí eu liguei para o fórum Falei assim Olha eu não sei o que aconteceu Mas essa criança Que está aqui Hoje Não é a mesma criança Que Eu estava fazendo A aproximação Daí a psicóloga falou assim Ah eu vou aí Visitar E quando ela chegou Ela falou O que aconteceu? Eu falei assim Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Eu preciso que você me Me entenda Ela falou assim Érica também não estou entendendo Vamos levar ele para o fórum Daí a gente levou para o fórum Ela começou a fazer algumas atividades Ela falou assim Eu não estou entendendo Essa história está mal contada E daí ela voltou no abrigo E o abrigo tinha escondido Uma parte da história do Pablo Entendeu? Então ele já tinha sido adotado Por uma outra família E devolvido Então ele não teve uma rejeição Ele teve duas rejeições A da primeira família E a da mãe Que por algum motivo Não pôde criar esse filho Que a gente não conhece Essa história dela E dessa família Que pegou Levou para casa E devolveu Então eu acho muito assim É uma vida Só que o Pablo Quando chegou Eu achei que era uma folha de sulfite Limpinha Bonitinha E daí de repente Eu descobri Não Que ela já tinha sido Uma abriguada Não colocou isso no relatório Da criança Para fora Não Gente Um erro É um erro Mas Um erro muito sério Deve acontecer ainda Porque não tem esse Brasil todo Tipo Eu não vou contar Porque se eu contar Ela não vai ser adotada É negro ainda Infelizmente a gente sabe Que existe ainda O preconceito O racismo E daí o que aconteceu O abrigo nos encaminhou Para a USP Que tem um projeto Chamado Lugar de Vida Lugar de Vida? É Então há Dez anos atrás A gente começou A levar o Pablo Porque eu falava Se ele continuar assim Por mais que eu ame Eu vou devolver Eu vou devolver Daí quando eu descobri A história dele Eu falei assim Mas eu queria ser mãe Para que mesmo? Era Por que eu fui ser mãe? Porque eu queria Ajudar a vida de alguém E me ajudar também Ter um histórico E daí foi todo um processo Que a gente até hoje Está passando por isso Porque o que eu acho Interessante Que a gente precisa falar É que A criança adotada Ela tem uma história Genética Tem uma história genética E ela tem a história Do abrigo Então A analogia que eu fiz Com a folha de sulfite É assim A gente pensa Que é limpinha Não Essa folha já foi Amassada Por mais que te entregue Uma criança De três anos e meio De dois Ela já está ali Cheia de traumas Memória do abandono Da mãe Por mais que tenha Motivos para tal Mas é uma memória Que a criança registra Não sabe nem o que Só ela sabe o sentimento Depois a rejeição E a devolução Tipo como se fosse Uma encomenda Um produto Ai Mas e aí Aí você colocou No acompanhamento psicológico Coloquei no acompanhamento psicológico Nessa época Eu trabalhava muito E de repente Eu percebi Que Eu estava terceirizando tudo Sabe Eu tinha Psicóloga Babá Eu tinha A psicóloga Tinha a foneaudióloga E daí O que eu precisei montar em casa Como executiva Eu tinha babá Tinha uma doméstica E tinha o cara Que levava o meu filho Até que um momento Me disseram assim Essa criança Precisa de mãe Daí caiu a ficha Eu falei assim Putz É mesmo Eu não queria ser mãe Então o que é ser mãe Nesse momento Eu pedi Demissão Na multinacional Que eu trabalhava E fui Cuidar Do Pablo Daí eu falei assim Olha meu marido Tem uma empresa Eu vou ali Vou Virar Assistente dele E Tá do lado A gente Vai construindo A vida dessa criança Por maior que sejam As dificuldades Porque daí Foi psiquiatra Psicólogo O trauma vem Queira ou não Por mais que a gente Trabalhe com amor Que a gente doe Às vezes A criança já tá Tão mal tratada Que ela não Não consegue Sair disso Ai, desculpa Não, é tudo bem É isso Pega lá o papel Pra ela Que se ela se emocionar Já tem aqui Não vou chorar não Não é isso chorar E pronto Qual é o problema A história tão Rica, né Deixa a emoção A vida é assim Deixa a emoção O importante É que emoções Eu vivi É, é isso Aí você Aí você fez o acompanhamento Você pediu conta E foi trabalhando Com ele E fui trabalhando nisso Daí a mamãe tava já Em final de Alzheimer Também Então foi um momento Bem Mas conseguiu Como é que foi esse momento Durante quanto tempo Ele precisou Ele dar acompanhamento Cara, ele tem acompanhamento Até hoje Pode vir Pode deixar Obrigada Se precisar Não usarei É Ele tem acompanhamento Até hoje Então foi assim Quando eu olho A história dele Eu falo assim A gente tem que olhar Pra essas crianças Que são adotivas Como Com mais amor ainda Do que fossem Filhos nossos Porque eles vêm Com o histórico Né Eles vêm com Várias Necessidades E eu sou super a favor Da adoção Eu sei que é muito difícil É Eu já sabia Que era difícil Porque meus pais Adotaram Então eu tenho Um irmão adotivo Que sumiu no mundo A gente não sabe Onde ele está Ai meu Deus Quando ele Atingiu a maioridade Dele E ele deu Deu no pé Deu no pé Deu no pé Deu no satisfação Foi uma adoção Diferente da minha Que foi uma adoção A brasileira Que é aquela adoção Que a criança Parece Você traz pra você E daí deram um jeito Que aqui no interior Antigamente Né Dava um jeito Era amigo do cartório Que fazia o registro Não passava Então Não é o certo Mas Eu tenho um irmão Adotivo E eu sabia Que ia ser difícil Mas Daí eu falei assim Eu acho que eu passei De fase do jogo E peguei uma coisa Um pouquinho mais difícil Um pouquinho mais Mas a gente consegue Eu acho que Deus Coloca as As pedras No caminho Pra que você aprenda A resiliência Que você aprenda Não é amor Então ame É E é muito gostoso É Quer entrar nessa fase Do amor Da adoção romantizada Né Dessa coisa de ter filha Romance Nem só Mas no próximo bloco A gente já volta Dessa coisa de ter filha 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 Tchau! No outro bloco você disse, Erika, que nem tudo, a gente pensa no romance de ser mãe, no romance do casamento, né? E no dia a dia, romance, não tem nada de romance, é pauleira, é vida prática, né? E são as coisas assim. Então, é... Porque você tá falando assim, às vezes tem adotivo, tem histórico e tal, mas quantas crianças que é filho legítimo de sangue e também... Psicólogo, terapeuta, e dizer que ela também, os pais terceirizam a educação por conta dessa vida louca, né? Eu mesma já tive essa vida louca de trabalhar pra caralho e terceirizar os filhos, né? E aí em algum momento meu filho parou e falou assim, mamãe, eu queria ser um noivo seu. E eu queria no celular. Ele, é mesmo, meu filho, mas por quê? Aí ele falou assim, porque a gente não me dá atenção. Eu já falei isso no programa algumas vezes. E isso me fez parar de trabalhar tanto. Não é pensar, Jesus, olha o que esse menino falou de 100 ou 6 anos, eu preciso dar uma olhada melhor nisso aí. Então, às vezes, pode ser que não por conta da adoção. Não, não. Porque a vida é assim, acontece essas coisas normalmente. Na realidade, a gente tá falando de educar o ser humano. De educar o ser humano, é. Qualquer que seja o ser humano, o ser humano é complexo, né? É complexo. Ele tem várias facetas. Então, quando a gente quer ser pai e mãe, a gente tem que só pensar que é uma vida humana que tá ali. É. Independente que ele tenha um histórico de DNA diferente do meu ou não. Eu decidir ser mãe, eu decidir ser pai. E a gente, realmente, a gente... Ai, eu peguei e coloquei o Pablo num bom colégio lá em Moema e tal. E, na realidade, não era isso que ele precisava. Ele precisava de uma mãe mais presente, de um pai mais presente, de um acompanhamento mais próximo. E ele precisava, também, que a gente entendesse que a nossa visão de pai e mãe, muitas vezes, era diferente da visão de pai e mãe, dos amiguinhos. Porque o Pablo sofreu preconceito no colégio, dele não poder entrar na sala de música, porque ele era negro. Então... Porque ele era negro, não podia entrar na sala de música. É, como as criancinhas falavam assim, não, você não entra. Daí ele falava assim, por que eu não entro? Porque você é preto. Daí, ele... Ali que eu falei assim, putz, ele já bateu. Porque ele sentiu preconceito na pele. Coisa que a gente, como pai, imaginando que a gente tá fazendo super bem, na realidade, não. Ele queria se parecer conosco, tanto que ele falava assim, quando ele era pequenininho, olha, o único lugar que eu não pareço com vocês é aqui, porque na palma da mão... É... É mais branco. É mais branco. Mas a gente falava assim, Pablo, não tem diferença. Pra nós, realmente não tinha. Mas a sociedade coloca essa diferença, e é uma coisa que ele tá tendo que lidar. Porque ele tem preconceito com a própria cor dele. Porque ele veio pro mundo de brancos. Então, assim, ainda bem que agora existe, pra adoção, existe curso, que não existia na minha época. Ah, é, tem curso. Agora tem curso pra adoção, porque eles perceberam essas diferenças, né? Da expectativa dos pais, do filho esperado, e de repente você tem o filho real, que é uma criança real que chega pra você. Então, não adianta colocar aí, porque ele vai ser físico, ele vai ser um grande jornalista. Não, qual é a realidade dessa criança? O que ele consegue ser? E além de todos os desafios que a vida nos oferece, além desses todos, tem o lance do ter sofrido a rejeição. Sim. O abandono, ter devolvido, então mais um trauma pra você trabalhar. Então, assim, por isso que precisa. Quando você vai adotar, você tem que prestar atenção no teu sentimento, por que que você tá adotando, né? Porque... Estar disposto a se dedicar pra isso, né? Porque você vai ter que se dedicar, você vai ter que... vai ter que ser psicólogo, vai ter que ter uma equipe de acompanhamento, porque a gente não sabe o trauma que isso traz. E aí, desde os três anos, ele tem esse acompanhamento. Tem. Hoje ele tá com quantos anos? O Pablo hoje tá com 16 anos e nesse período, período todo ele teve o acompanhamento. E lembra que eu falei, é uma caixinha de surpresa? Quando ele tava pra entrar na pré-adolescência, aos 10 anos, ele começou a apresentar uma agressividade muito grande, muito grande mesmo. Ele não respeitava pessoas mais velhas, ele não respeitava regras. E daí ele começou a se tornar uma criança muito violenta, mesmo medicado. E a gente, com acompanhamento, né? O médico falava assim, olha, vamos trocar o medicamento, vamos colocar esse. E ele, com excelentes profissionais aqui da região, tomando conta dele. Quando ele fez 13 anos, a gente teve que tomar uma atitude. Porque ele se tornou altamente agressivo. Ele me bateu três vezes de eu parar no IML. Menina! De, assim... Eu tava, por exemplo... Eu nasci com deficiência na infância e eu precisei colocar uma prótese. Então, eu tava lá falando pra ele, Pablo, não faz isso, não faz isso. Ele pegou, veio, deu uma morte, me jogou no chão, bateu. Porque ele não conseguia trabalhar com as emoções. Você teve filhos, adolescentes, você sabe que é o hormônio que vem, né? E eles não conseguem trabalhar. Então, ele trouxe os traumas lá de trás, aqui na adolescência. E ele, o que ele fez? Ele explodiu. Ele explodiu comigo três vezes, com o pai. Quando foi a terceira vez que eu tava dirigindo, e na frente da USP, eu falei pra ele, olha, você viu o que você fez no colégio? Olha, você maltratou a professora. Ele pegou e deu um murro e eu dirigindo. Ali eu falei assim, não, agora acabou. Mas aí eu já tava com o fórum, com o conselho tutelar, todos acompanhando o caso dele. Daí eu decidi, pelo pátrio poder, né, que eu ia interná-lo. Então, eu internei o Pablo, pra que ele fizesse um tratamento. Então, agora, semana que vem, ele vai tá voltando pra casa. Ele passou dois anos e setembro faria dois anos e onze meses, quase, internado, em tratamento. E a pandemia era pra ser mais breve, só que a pandemia alastrou isso. Mas ele tá voltando. E ele tá voltando muito mais seguro, muito mais... E você consegue vê-lo? Conseguiu vê-lo enquanto ele tava internado? Sim, visitei pelo menos uma vez por mês. A gente teve visita. E ele entendeu? Ele entende? Ele entende. E daí ele falou assim, mãe, eu quero agradecer você por ter me internado. Porque no dia que você me internou, eu ia fumar maconha, eu ia entrar nas drogas. Então, assim, eu acho que por Deus, aquela coisa assim... No dia que eu falei assim, não, ele vai ser... Daí a gente saiu correndo atrás de clínica e tal. A gente acabou indo pro particular, porque senão o processo pra conseguir uma clínica pelo Estado é demorado. Então, a gente não tinha. Porque se eu não tomasse a atitude naquele momento de internar o meu filho, hoje, provavelmente, ele seria um usuário de droga ou um traficante. Então, assim, por isso que eu falo que o amor, e o amor, ele tem que ser exigente, né? Você tem que colocar a borda. E como você decidiu interná-lo? Ele já tinha 10 anos, 11 anos? Ele tinha 13 anos. Ah, eu já tinha 13. Quando? Ele ficou... agora tá com quase 16. Ele tá com 16. Tá com 16. Ele entendeu, ele aceitou, ele entendeu que era preciso? Não, no primeiro momento ele... não, que não sei o quê. Mas daí o conselho tutelar falou assim, Pablo, olha tudo que você fez. Porque tinha todo um dossiê. Então, assim, é preciso o acompanhamento do conselho tutelar. Na hora que o meu adolescente começou, o pré-adolescente começou, eu já falei assim, olha... Ele tem um histórico, a gente não sabe quem era a mãe dele, mas provavelmente era uma mãe usuária de droga. E quando você tem uma gestação com a pessoa usando droga, as sinapses neurais, elas são alteradas. Então, ele ia pra droga de qualquer maneira. Pode ser que ele venha ser um usuário? Pode, porque assim, a gente tá construindo hoje, né? Sim. Não dá, o passado, não dá pra viver do passado. E não dá pra garantir o que o outro vai fazer. Mesmo que seja o seu filho, é um outro ser humano, com outra história, né? Uma outra bagagem, a sua espírita, criei em recarnação. Eu também. Outras vidas. Fora a constelação sistêmica, né? Fora a ancestralidade, fora o DNA. Vai, ixi, aí tem um monte de coisa, né? Então, agora, tô indo amanhã pra São Paulo. Ele tá numa clínica de transição. É uma clínica aberta, então faz três meses que ele tá aberto, ele tá sendo reinserido na sociedade. Ele sai da clínica, ele vai na academia, ele vai lutar, ele vai no psicólogo, pra ele reaprender a se inserir na sociedade. Ele pode ir no shopping, depois volta pra dormir. Porque o segundo mês seria o mês, assim, que ele poderia fugir. E não, ele tá lá. Não, tá centrado. Ele tá centrado. Mas sobre medicação ainda. Ainda tá sobre medicação. Amanhã eu tenho consulta no psiquiatra com ele, é uma hora, lá na Avenida Paulista. Então, vamos para o próximo bloco. Tem mais uma perguntinha pra você. E vocês estão percebendo aqui que estamos gravando em outro lugar. Aqui é o Espaço Alpendre, em Taubaté. Um espaço magnífico pra festas sociais, corporativas. Confere aí. Você vai gostar. A gente já volta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto